Cântico do Irmão Sol, de São Francisco de Assis, narrado por Vítor Carvalho. Lá no alto, todo-poderoso, bom Senhor, para Ti vão os louvores, a glória e a honra e todas as bênçãos. A Ti só, Altíssimo, eles são devidos, e nenhum homem é digno de pronunciar o Teu nome. Louvado sejas, Senhor meu, com todas as Tuas criaturas. Especialmente, Monsenhor Irmão Sol, que dá o dia e com o qual Tu nos iluminas. Ele é belo e radioso e de grande esplendor. De Ti, Altíssimo, Ele é o símbolo. Louvado sejas, Senhor meu, pela Irmã Lua e por todas as estrelas. No céu Tu as criaste, luminosas, preciosas e belas. Louvado sejas, Senhor meu, pelo Irmão Vento, pelo ar e pelas nuvens, e o céu puro, e todos os climas com os quais ajudas as Tuas criaturas. Louvado sejas, Senhor meu, pela Irmã Água, que é tão útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, Senhor meu, pelo Irmão Fogo, com que iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Louvado sejas, Senhor meu, pela Irmã Nossa Mãe, a terra, que nos suporta e nos alimenta, e produz frutos diversos, com flores de mil cores e a erva. Louvado sejas, Senhor meu, por aqueles que perdoam por amor de Ti, e suportam dores e aflições. Bem-aventurados os que persistem na paz, pois por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa Irmã, a morte, a que nenhum homem vivo pode escapar. Desgraçados aqueles que morrem em estado de pecado mortal corporal. Bem-aventurados aqueles que ela irá encontrar conformes com as Tuas santíssimas vontades, porque a segunda morte não lhes fará qualquer mal. Louvai e bendizei o meu Senhor, e rendei-lhe graças, e servi-o com grande humildade.